Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Falta espaço no Centro Comercial de Belém para estacionar. Guardas municipais fiscalizarão o trânsito em Belém. Como recorrer de multas de trânsito irregulares? Instituto de Metrologia do Pará realiza a fiscalização neste final de ano. Conheça o trabalho do Centro de Zonosas. E na entrevista de hoje vamos falar sobre multas de trânsito. Hoje é quarta-feira, 16 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um problema que certamente a maioria dos motoristas já passou aqui em Belém. É a dificuldade para estacionar no centro da cidade. A falta de vagas é frequente. Para os especialistas, isso se deve ao grande número de veículos e a falta de planejamento. Você vai ver nesta reportagem as possíveis soluções para este problema. No centro da cidade, vagas ocupadas. A solução é dar voltas ou então contar com a sorte e esperar alguém sair. É difícil, acho que a frota de Belém aumentou, né? E cada dia que passa fica mais difícil encontrar uma vaga no centro de Belém. Seu Antônio é motorista e todos os dias a principal dificuldade de seu trabalho é encontrar vaga para estacionar. O jeito é esperar no carro. É difícil. Por aqui não tem vaga para estacionar. A falta de locais para estacionar em Belém é um problema. Para quem precisa vir ao centro da capital paraense, encontrar uma vaga é quase um desafio. A solução é chegar cedo. Mas 7 e meia. A 15 para as 8 não encontra mais vaga aqui nesse pedaço, aqui no estacionamento, aqui na frente do tribunal. 15 para as 8 não encontra mais vaga. A falta de estacionamento se deve ao aumento da frota de veículos em Belém, que supera o número de 356 mil. Mas também existem outros fatores. Nós já temos uma demanda de veículos dentro da cidade de Belém muito grande. E além disso, vem veículos de outros municípios da região metropolitana, que encontram-se aqui em Belém e precisam de vagas para estacionar. E criou-se ali no espaço público quase que um monopólio, uma privatização desse espaço por parte de alguns proprietários de veículos. Um exemplo disso é aquele condutor que chega ao trabalho às 7 horas da manhã e estaciona seu veículo e só sai às 18 horas. Então ele privatizou aquele espaço durante o dia todo, que é público. Em alguns casos, vagas de estacionamento são ocupadas por cones. A estação é proibida. A legislação proíbe que qualquer objeto seja colocado em via pública, em área pública, seja na via de trânsito dos veículos, seja na calçada. Nós temos o telefone 118, que hoje é disponível à população. Qualquer evento irregular que ele observe, como o veículo em fila dupla, um veículo abandonado há muito tempo na via, com características de abandono, objetos que normalmente empresas que não têm vagas suficientes para os seus clientes colocam na via. Já observamos cadeiras, já recolhemos cadeiras, blocos de concreto, vários objetos. Eles podem fazer a denúncia para esse número e a viatura que estiver mais próxima para o local será deslocada para desobstruir a via. Para mudar essa realidade, essa engenheira civil aponta algumas possíveis soluções. Então a saída é a gente implantar o sistema rotativo de vagas, porque é uma forma mais democrática de você trabalhar com espaço público, quer dizer, aquele espaço destinado às vagas de estacionamento, um número maior de motoristas vão poder estacionar, a partir do momento que você implanta o sistema rotativo de vagas, e você dotar a cidade também de espaços, de garagens, que normalmente é a iniciativa privada que explora esse tipo de sistema, podendo também o setor público oferecer estacionamentos do tipo garagem. E agora vamos falar sobre saúde. Manaus é uma das 13 cidades brasileiras onde a vacina contra o vírus da dengue será testada em humanos e, para isso, mil voluntários vão ser selecionados em uma área da capital amazonense, ainda a ser definida, e para começar os testes no primeiro semestre de 2016, com duração de cinco anos. A Fundação de Medicina Tropical, doutor Eitur Vieira Dourado, que é um centro de referência em pesquisas na área, ficará responsável pela coleta de dados na cidade. E vamos voltar a falar sobre trânsito. Desde agosto de 2015, o Superior Tribunal Federal confirmou a legitimidade da competência de guardas municipais para trabalhar nas autuações de trânsito. Com isso, um convênio assinado na última semana entre a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana e a Guarda Municipal irá credenciar os guardas para fiscalizar o trânsito na capital paraense. A partir deste mês, os guardas municipais de Belém vão atuar junto com equipes de fiscalização da CEMOB. De acordo com o órgão, a medida é uma forma a mais de garantir a segurança da capital paraense. Aumentar a segurança da população. Evidentemente, nós temos duas entidades municipais que lidam com segurança, uma com segurança pública, outra com segurança no trânsito. E a proposta de a guarda também poder atuar no trânsito foi aumentar o contingente de instituições que trabalham especificamente com essa questão de trânsito. A função dos guardas municipais continuará normalmente. Apenas serão acrescidas algumas habilidades. Apenas acrescido da capacidade de poder operar, de poder educar e também de poder fiscalizar no trânsito. Será uma atividade normal em que ele poderá atuar, se necessário também, dentro do exercício da função dele, no dia a dia, na proteção do patrimônio, que geralmente eles fazem, nas praças por onde eles andam, ou não houver o peso, ou seja, onde estiver um guarda municipal, estará também um agente de trânsito. Os guardas passarão por cursos de capacitação para depois começarem a fiscalização no trânsito. A ideia é colocar 100 servidores da guarda municipal nas ruas. Os primeiros 20 guardas já possuem capacitação, já fizeram curso de agentes de trânsito e já atuaram no passado no trânsito de Belém. Então, esses primeiros passaram apenas por três dias de um curso de atualização do que ocorreu nos últimos dois anos, quando eles estiveram ausentes, mas os próximos nós teremos guardas novos e estaremos fazendo uma parceria para poder promover esse curso de agentes de trânsito para que eles também possam ser credenciados. De acordo com a Superintendência de Mobilidade Urbana, o trabalho dos guardas municipais não muda, porém aqueles que passarem pelo curso de capacitação serão identificados. Apenas uma espécie de identificação na roupa, nada especial. O guarda terá uma identificação diferenciada em relação aos demais guardas, apenas para que a população identifique quem é credenciado e quem não é credenciado pela autoridade de trânsito. Nas ruas da capital paraense, a nova medida divide opiniões. Eu não acho certo isso não, porque realmente, trânsito é trânsito, segurança pública é segurança pública, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tem que atuar, a guarda municipal, a respeito da segurança do patrimônio público, a segurança do cidadão que está faltando hoje em dia, muito. Se estiver bem qualificado, eu acho que ajuda bastante. Belém possui um trânsito estressante com muitos semáforos. Do outro lado, motoristas, motociclistas e pedestres desrespeitam os códigos de trânsito. Para tentar organizar o fluxo de veículos e estabelecer a educação nas ruas de Belém, a CEMOB ganha um reforço na fiscalização. Esta semana, um convênio assinado entre a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana e a Guarda Municipal de Belém garante as guardas municipais fiscalizarem e multarem no trânsito da cidade. Esse é o tema da entrevista de hoje. O advogado Paulo Barradas vai falar sobre multas no trânsito. Paulo, na verdade, a legitimidade do guarda municipal em multar o motorista? Essa legitimidade, ela não é assim. Houve há pouco tempo o julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal de uma ação onde o Ministério Público de Minas Gerais questionava o seguinte. O agente municipal, ele não pode usurpar a competência que é do Departamento Estadual, do Departamento de Trânsito, do DETRAN. Portanto, ele não poderia atuar no trânsito, o guarda municipal. E essa questão foi bater no Supremo Tribunal Federal para se discutir a competência. Há competência do município para que seu agente atue no trânsito? O guarda municipal pode fazer isso? Entendeu o Supremo, pela maioria de votos dos seus ministros, que pode, que o município pode atuar no trânsito, que inclusive o guarda municipal pode lançar multas, etc. Mas, estamos discutindo na mais alta corte do nosso judiciário. Estamos falando sobre matéria constitucional, sobre o que é a atribuição constitucional do Estado e o que é a atribuição constitucional do município. Não iria o Supremo dizer não, olha, eu estou autorizando o departamento de trânsito, a guarda municipal de Belém a colocar os seus agentes no trânsito. Não, isso não existe. Nós temos o princípio da legalidade e vivemos no Estado democrático de direito. A partir desta decisão do Supremo, as leis que criam a guarda municipal podem estabelecer a competência para as suas guardas municipais de atuar no trânsito. Enquanto a lei que cria a guarda municipal não estabelecer essa competência, mesmo tendo a possibilidade de assumi-la, ela não pode dirigir os seus agentes para essa área porque será um atentado contra o princípio da legalidade. Então, antes do agente da guarda municipal atuar no trânsito, a lei que trata da guarda municipal, que institucionaliza suas funções, ela deve prever essa atuação dele no trânsito. Enquanto isso não acontecer, há uma ilegalidade, ainda que haja a permissão do Supremo Tribunal Federal. Então, esse projeto, ou seja, a guarda municipal para atuar na fiscalização e multa no trânsito, deve passar pela Câmara. Deve passar pela Câmara porque a Constituição é clara, no seu artigo 5º, inciso 2º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Então, tudo vem da lei. Os direitos, os deveres, eles vêm da lei. Então, o legislativo, no caso, o legislativo municipal, ele deve antes autorizar o agente da guarda municipal a fazer isso. Antes disso, e eu não tenho certeza se a lei que cria a nossa guarda municipal aqui em Belém, ela autoriza ele a atuar no trânsito, mas se não autorizar, qualquer multa lavrada por agente de guarda municipal será absolutamente ilegal porque não tem o amparo exatamente da lei. Era isso que eu ia te perguntar. Então, neste período em que não existe essa aprovação na Câmara, as multas que advirem dos guardas municipais todas serão ilegais? Se não existir a previsão legal, como eu falei, na lei que cria a guarda municipal, todas as multas serão ilegais. Ao contrário, se a lei que criou a guarda municipal no município de Belém já traz essa previsibilidade do trânsito e se os concursos para os seus agentes da guarda municipal já tem como as incumbências do cargo a atuação no trânsito, aí o amparo legal está garantido. Se isso não acontecer, não haverá amparo legal. Mas, certamente, a CEMOB tem uma equipe de advogados extremamente competentes. Muito além da atuação política da CEMOB, e a atuação política da CEMOB é muito forte no município, porque a quantidade da velocidade em cada via é discricionário. O município que decide, a lei não determina. Então, eles sobem e descem, mais descem do que sobem, o limite de velocidade ao seu bel prazer. Então, a atuação política é muito forte. Mas há uma equipe técnica muito sólida na CEMOB, respeitável, de nomes de alta relevância jurídica e, certamente, não vão deixar um detalhe desse de legalidade que é tão básico e tão necessário ao ato jurídico, principalmente ao ato administrativo, passar desapercebido, certamente. Paulo, agora a gente volta a falar sobre... Você já falou aqui em outros programas, mas a multa realizada por fotografias, aquelas famosas araras. Qual a legalidade dessa situação haja visto que você pega um momento assim, bem editado, você bate uma foto e não sabe o contexto em que o processo aconteceu? Pois é, a lei, ela permite isso, ou seja, ela não proíbe a utilização das araras. Aquelas fotos, elas agem, mas no sentido de comprovar que efetivamente o veículo estava naquela posição de infração no momento em que foi captado. então ele capta o momento da infração. Mas é usado, e não é só uma prerrogativa do município de Belém, não, em quase todos os municípios do Brasil, isto é usado de uma forma muito equivocada. O trânsito, ele é um espaço social e como todo espaço social, ele deve ter a educação. Então, as pessoas que o compõem devem ser educadas. A pena, a punição, ela é a fase final do processo de educação. Quando a pessoa já educada insiste em fazer de forma errada, ela é punida. Infelizmente, as araras, elas não estabelecem um processo educativo, elas estabelecem um processo meramente punitivo, que não evolui, que na verdade só acaba por arrecadar dinheiro. Esta arrecadação não se sabe exatamente como é feito, mas eu imagino que essas multas emitidas por essas araras devam ser numeradas para depois ser feito o controle. Veja bem, se determinada arara em determinada rua emitiu durante o mês 200 multas, a autoridade que vai fazer o controle posterior, o tribunal de contas, tem que saber quantas multas foram emitidas por aquela arara ali. E não basta uma declaração da autoridade, o equipamento há que ter um registro, quero crer, que numérico sobre isso. Então, isso não pode significar uma apuração desmedida de dinheiro que as pessoas não sabem exatamente em que vai ser aplicado e exatamente a quantidade de dinheiro que tem que entrar nos cofres públicos, ou seja, tem que ser um sistema educativo, deveria ser um sistema educativo e passível de controle posterior por conta dos tribunais de contas dos municípios. Paulo, não sei juridicamente como acontece, mas, por exemplo, um motorista que esteja na BR e seja multado por três, quatro araras no mesmo dia, isso é legal? É legal porque significa que ele cometeu três infrações no mesmo dia, mas ele tem defesas, isso não é absoluto. A culpa não se resume àquela fotografiazinha pobre. Por exemplo, eu posso ter atravessar numa BR cujo limite de velocidade é absurdo, absurdamente, estabelecido em 40 quilômetros, isto é... não tem como se entender isso, mas, enfim, é o sinal de que quem administra não tem a mínima inclinação e conhecimento para fazê-lo, mas aí vamos supor que eu cruzo os 40 quilômetros durante três araras ou três sinalizações, como você colocou no exemplo, mas eu posso estar prestando socorro a uma vítima que acabou de ser atropelada, então eu estou, na verdade, em estado de necessidade e o estado de necessidade ela afasta a ilicitude da falha administrativa como afasta a ilicitude do crime. Então, eu terei que depois, quando a multa me for apresentada, comprovar que eu estava em estado de necessidade e ali não poderia, não tinha condições de respeitar essa absurda limitação de 40 quilômetros, sob pena de perder a vida da vítima, que eu tinha necessidade, estava lutando contra o tempo para chegar num hospital para que ela tivesse o atendimento. e outras situações podem acontecer. Então, a multa, ela sempre é discutível, ela não se resume àquela falta, porque a nossa vida não se resume a flechas, a momentos. A nossa vida tem todo um contexto e esse contexto é, obviamente, considerado pela lei. Se assim não fosse, a lei não buscaria a justiça e sim a injustiça. Então, o que você está dizendo em resumo é que todo motorista tem amplo direito da sua própria defesa no caso dessas multas. O direito de defesa é garantido pela Constituição para todas as pessoas em processo judicial ou processo administrativo, no caso, inicia-se por um processo administrativo, e se ele for negado, todo o processo será nulo e toda multa será nula se não for dado o direito de defesa. Então, as pessoas que tinham um bom motivo para cometer aquela infração, se é que cometeram, ou se é que seu veículo não foi clonado e outras situações do gênero, elas devem apresentar as suas razões e, ainda que administrativamente isso não seja aceita, elas devem ir em juízo para garantir os seus motivos, afastando, assim, a possibilidade de punição por uma atitude que, enfim, era justa e não injusta e não merecedora de punição. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. Muito obrigado. Lembrando que, na próxima quarta-feira, o advogado Paulo Barradas estará aqui na TV Nazaré, no Nazaré Notícias, para justamente responder as suas perguntas e você pode sugerir temas para ele comentar no WhatsApp 988023444. E quando você não concorda com a multa aplicada pelos fiscalizadores de trânsito, a solução é contestar, junto ao Detran. Conheça, nesta reportagem, como recorrer de uma multa. Quem for flagrado cometendo infrações de trânsito receberá multas, mas a lei garante ao infrator exercer seu direito de defesa e contestar uma autuação. Caso ela receba uma notificação ou cometa uma infração de trânsito, ela deve se dirigir ao órgão de trânsito que está indicando aquela infração. Ele vai apresentar uma defesa por escrito, direcionando àquele órgão e ele vai anexar determinados documentos para, digamos, complementar a defesa dele. Além da argumentação dele e documentos, caso ele queira anexar, que provem, digamos, o não cometimento da infração, ele deverá, obrigatoriamente, anexar a cópia da sua habilitação, cópia do comprovante do licenciamento desse veículo e a propriedade desse veículo. Ele a apresenta junto a este órgão ou ele encaminha via correio, sempre observando o prazo legal. Para toda infração de trânsito cometida, é emitida primeiro uma notificação de autuação que deve ser entregue ou pelo agente de trânsito ou pelos correios. Essa notificação informa o proprietário do veículo que houve uma infração e permite que o mesmo recorra. Nós temos várias fases, né? A primeiro momento, a primeira correspondência que é a autuação, notificação de autuação, ela dá 15 dias à pessoa para fazer o questionamento endereçando ao órgão. Após esse prazo e ela vindo a perder este recurso, ela recebe uma segunda correspondência que já é a cobrança da multa, chamada notificação de penalidade. É a cobrança da multa propriamente. Ele já recebe um boleto, ali ele pode recorrer ou pagar aquela infração. A data para ele recorrer, caso ele queira, é a data do vencimento do boleto. Anderson tem duas multas de trânsito sobre infrações que ele afirma não ter cometido. Toda vez que está chegando multa para mim, uma coisa que não está acontecendo. Minha placa está sendo clonada e até agora eu não consegui resolver. Já fui na delegacia, já fiz ocorrência e até agora nada. Para quem não cometeu nenhuma infração, há possibilidades de recorrer. Ela deve fazer algum tipo de justificativa, tentar comprovar que realmente ela não estava lá naquele local, aquela situação, fazendo comprovante com relação ao veículo do não cometimento daquela infração. Isso é bem comum, inclusive, nós temos acompanhado isso não só no âmbito de Belém e nem no estado do Pará, no âmbito nacional. Caso o condutor não seja proprietário do veículo, é necessário tomar algumas providências. Nós temos dois tipos de infrações. as infrações de condutor e as infrações de proprietário. Em regra, sempre o proprietário deve ingressar com o recurso, já que ele é o dono do veículo e a infração, a cobrança, ela é direcionada ao dono do veículo. Agora, caso aconteça uma infração relacionada à condução do veículo, com avanço de sinal, embriaguez, ou seja, ações relacionadas ao motorista, o motorista pode sim ingressar com o recurso. Mas, se ele não foi abordado, ele só recebeu essa notificação, é ideal que ele assine ao final da defesa do recurso, assinar lá no final do recurso, proprietário, a pessoa assina e também o condutor se identificando naquele ato. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos aqui de Belém, de locais que você gosta e envie para o nosso WhatsApp 9802-3444 e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é 909-8802-3444. O Instituto de Metrologia do Estado do Pará realiza, neste final de ano, ações de fiscalização no comércio da Grande Belém. Quem tem mais informações é Tâmela Almeida. Durante esse mês, equipes do Inmetro vão fazer ações de fiscalização em produtos mais procurados no Natal, como brinquedos e artigos de decoração luminosos. As equipes vão percorrer a Grande Belém e comércios atrás de produtos irregulares, além de orientar consumidores e lojistas. Caso haja algum produto irregular, o comerciante será notificado e poderá pagar multa de até R$ 1,5 milhão. Tâmela Almeida para o Nazaré Notícias. Um balanço aponta que o Estado do Pará teve um aumento de mais de 4% na venda de veículos no mês de novembro deste ano na comparação com o mês anterior, porém sofreu queda no acumulado do ano. Segundo dados, divulgados pelo Sindicato dos Concessionárias e Distribuidoras de Veículos do Estado do Pará e do Amapá, os emplacamentos de carros, comerciais leves, motos, ônibus e caminhões somam mais de 10 mil unidades em novembro deste ano. Já no acumulado do ano foram vendidos 123.082 veículos, com queda de 11,94% em relação ao acumulado do ano passado, quando 139.763 veículos foram comercializados. O volume de vendas no varejo de automóveis e comerciais leves alcançou 42.657 unidades no acumulado de 2015. No mercado de caminhões foram vendidos 1.773, também no acumulado. E no segmento de motos, as vendas apresentaram crescimento de 3,18%, passando de 6.377 em outubro para 6.580 no mês de novembro. E você acompanha ainda nesta edição. Eleitores de Marituba devem fazer o cadastro biométrico. Conheça o trabalho do Centro de Zonoses de Belém. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando sobre biometria. Os eleitores de Marituba terão até o dia 19 de dezembro para fazer o seu recadastramento biométrico. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, o recadastramento biométrico em Marituba se encerra neste sábado dia 19. E para esclarecer as principais dúvidas está aqui ao meu lado a Carla Ramos que é analista judiciária do TRE. Obrigada Carla por conversar conosco. Já se encerra este sábado o recadastramento em Marituba. Vocês atingiram a meta estipulada? Realmente. O cadastramento biométrico em Marituba encerra agora no próximo sábado dia 19. E ainda estão faltando aproximadamente 25% do eleitorado de Marituba para fazer esse cadastramento. Isso representa quase 17 mil eleitores que ainda não foram ao posto de atendimento da Justiça Eleitoral de Marituba para fazer o cadastramento eleitoral. Carla, qual a importância de fazer esse recadastramento nas votações que vão se seguir agora? É aquilo que a Justiça Eleitoral prima desde o princípio a segurança das eleições. Todo mundo quer um sistema seguro de eleição e é por isso que a gente está fazendo o cadastramento biométrico. A partir do momento em que o próprio eleitor tem que colocar digital na urna para fazer a sua identificação a segurança é muito maior. Quem não fizer a sua biometria quais serão as penalidades que vai sofrer? Imediatamente o eleitor tem o seu título cancelado. Com o cancelamento do título ocorre uma sequência de transtornos para o eleitor entre eles de não conseguir fazer passaporte se passar em cargo público não consegue assumir vários bancos públicos não dão empréstimo e também o que é muito usual ultimamente essas questões de conseguir benefícios sociais como Bolsa Família Minha Casa Minha Vida aposentadorias enfim ele vai ter uma sequência de implicações e que são tantas que eu nem conseguiria te responder agora. Sem dúvida é muito importante fazer esse recadastramento porque a gente perde muito benefício além de deixar de exercer um direito que é votar. É verdade no momento em que o Brasil está passando agora em que a gente está com essa conturbação toda política essa nossa conotação política bastante complicada é importante votar é importante exercer a sua cidadania é importante mostrar que está lá e mostrar a sua opinião também. Agora muitas pessoas têm dúvidas sobre os documentos que se tem que levar na hora do recadastramento então eu queria que você reforçasse esses documentos. Então o eleitor tem que comparecer ao posto de atendimento do cartório eleitoral de Marituba levando um documento oficial com foto o título eleitoral e um comprovante de endereço um comprovante que mostre que ele tem algum vínculo com Marituba não precisa necessariamente a conta de luz é a mais fácil mas ele pode levar um contra-cheque mostrando que ele trabalha em Marituba o comprovante de que o filho está matriculado no colégio enfim qualquer coisa que comprove o vínculo com Marituba. Carla após encerrar o prazo de recadastramento biométrico em Marituba o prazo vai ser prorrogado ou não? Absolutamente o prazo não vai ser prorrogado o prazo do cadastramento biométrico em Marituba realmente encerra no próximo sábado dia 19 e não vai haver prorrogação até porque o recesso do judiciário inicia no dia 20 de dezembro então não temos como fazer essa prorrogação então Carla eu queria que você reforçasse o chamado dos eleitores de Marituba a comparecerem no cartório lá do município então queria convidar os eleitores de Marituba a comparecer no posto de atendimento da justiça eleitoral localizado na rua Antônio Bezerra Falcão número 1594 próxima à esquina da rua da Passarela para fazer o seu título eleitoral é rápido não leva mais do que 10 minutos e você fica em dia com a justiça eleitoral tá certo então obrigada Carla pelas suas informações lembrando que o recadastramento biométrico acontece até este sábado dia 19 lá em Marituba Marcos é com você agentes da polícia rodoviária federal aprenderam na madrugada desta terça-feira 51 metros cúbicos de madeira que estavam sendo transportadas ilegalmente o flagrante aconteceu no quilômetro 19 da rodovia BR-010 próximo ao município de Dom Eliseu região sudeste do Pará durante a fiscalização os policiais constataram que no veículo estava sendo transportada uma carga de 30 metros cúbicos de madeira serrada de diversas espécies o condutor do veículo Antônio Marcos apresentou a nota fiscal e a guia florestal referente ao transporte da madeira mas a documentação da carga estava irregular os agentes da PRF constataram que os perfis de madeira não eram os mesmos que estavam na documentação apresentada no estado do Pará a mais de 400 empresas estão na malha fiscal a malha fina da pessoa jurídica cidade que mais apresentou a irregularidade foi Belém Segundo o balanço divulgado pela Receita Federal esse valor representa 42% das cartas emitidas em toda a segunda região fiscal que engloba os estados da região norte do país juntos os seis estados enviaram um total de 1.169 documentos a cidade que mais apresentou irregularidade foi Belém seguida de Marabá e Santarém todas no estado do Pará O objetivo da ação do Fisco são pessoas jurídicas que apresentam diferença entre os valores de impostos declarados E você pode enviar sugestões de reportagens e entrevistas para o Nazaré Notícias pelo WhatsApp 988023444 e fazer parte da produção do Nazaré Notícias A partir de 2016 os números de celulares do estado do Acre devem receber o nono dígito De acordo com a Anatel outros dez estados brasileiros também irão aderir a nova prática A partir de maio de 2016 o nono dígito será acrescentado aos números de telefone de celular no Acre A informação foi publicada esta semana no Diário Oficial da União O dígito 9 deve ser acrescentado à frente do número de telefone móvel independente da localidade da chamada De acordo com a Anatel durante o período de adaptação das redes as ligações com oito números ainda serão permitidas Para isso os usuários receberão uma breve mensagem com orientações sobre a nova forma de ligação A partir do dia 29 de maio de 2016 devem aderir a nova prática do estado do Acre Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Rondônia Tocantins e Distrito Federal A partir de 6 de novembro de 2016 os estados do Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul também devem aderir ao nono dígito E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia Na capital paraense a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva A temperatura mínima pode chegar a 23 graus e a máxima chega a 33 graus Celsius No município de Barra do Corda no estado do Maranhão o sol aparece entre muitas nuvens mas sem possibilidade de chuva A mínima será de 26 graus com máxima de 35 graus Já em Giparaná o tempo será com sol com muitas nuvens e possibilidade de chuvisco A temperatura mínima pode chegar a 28 graus e máxima a 36 graus Acumulando aumento desde janeiro o preço do açaí está mais caro na capital paraense De acordo com o Diese o reajuste foi acima da inflação Com a inflação acumulada em 10% em 2015 o açaí aumentou 16% nos últimos 12 meses Os dados são baseados nos preços de 25 pontos de venda da região metropolitana de Belém Em comparação com o ano passado o preço médio do açaí tipo médio aumentou R$ 3,42 Já o açaí tipo grosso apresentou uma queda de 1,43% no preço mas em reajuste acumulado soma aumento de 24% no preço de janeiro até novembro deste ano E agora vamos falar de educação uma novidade para a educação no estado do Pará A escola estadual Pinto Marques localizada no bairro de Nazaré aqui em Belém funcionará a partir de 2016 nos três turnos exclusivamente para o ensino fundamental No período da manhã as aulas serão para as turmas do quinto ao nono ano O período da tarde funcionará para a terceira e quarta etapa com aulas para jovens e adultos Já pela parte da noite as vagas serão para as turmas de primeira a quarta etapa também com educação de jovens e adultos e os interessados devem procurar a escola a partir de janeiro em qualquer turno entre os horários de sete e trinta da manhã às oito e meia da noite Informações pelo telefone 3222-7624 Com o tema Mais Direitos Participação e Poder para as Mulheres foi iniciado em Belém a quinta conferência de políticas públicas para as mulheres A Coordenadoria Estadual de Integração de Políticas para as Mulheres pertencentes à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos promove até o dia 17 de dezembro a quinta conferência estadual de Políticas para as Mulheres O evento teve abertura na tarde de ontem no Centro Cultural Tancredo Neves o Centur aqui em Belém Participam das mesas de debates as delegadas eleitas nas conferências municipais Dentre os assuntos abordados estão a contribuição dos conselhos e movimentos feministas à igualdade de direitos e políticas públicas desenvolvidas para o público feminino Esta semana a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana abre vagas para o Cadastro de Transporte Escolar na capital paraense Tamela Almeida tem mais informações O Cadastro é para quem ainda não opera regularmente o serviço na capital e visa também ampliar o atendimento para as escolas Os interessados devem comparecer à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana até o dia 30 de janeiro no horário de 8h30 às 14h Para mais informações é só acessar o site www.cemob.belen.pa.gov.br Tamela Almeida para o Nazaré Notícias O Centro de Zoonoses realiza o trabalho de prevenção de doenças transmitidas pelos animais mas muitas pessoas confundem essa função Conheça nesta reportagem o trabalho que é desenvolvido no centro O Centro de Controle de Zoonoses trabalha para manter a saúde das pessoas através do controle de doenças que são transmitidas do animal para o homem e que muitas vezes podem ser fatais para os dois Zoonoses são doenças que são transmitidas por animais vertebrados e invertebrados que são transmitidas para os seres humanos Então a nossa função aqui é diminuir controlar evitar que essas doenças passem pelos animais e cheguem nas pessoas Então fazendo o controle das doenças ou em alguns casos eliminando o agente transmissor como no caso do rato do caracol do morcego nós estamos evitando que eles passem ou se tornem transmissores dessas doenças para os seres humanos Há no entanto quem confunda a função do Centro de Controle de Zoonoses como espaço para deixar cães e gatos abandonados O centro não é um canil não é um gatil ou seja aqui não é um local para receber cachorros e gatos Aqui é um local é um centro de saúde é um centro como qualquer outra unidade da série mas é um centro que se preocupa com saúde Não temos aqui espaço e até uma maneira uma oportunidade de explicar para que as pessoas venham deixar ou abandonar ou pedir que a gente vá buscar um cachorro em determinada rua A nossa função não é essa A nossa função é controlar as doenças que os cachorros e os gatos transmitem para os seres humanos Belém possui cerca de 104 mil cães e 50 mil gatos Desse total de animais 30 mil estão abandonados nas ruas Em situações bem específicas o centro de controle de zoonoses resgata esses animais É um caso específico por exemplo cães e gatos que estão em mercados mercados em feiras em escolas em unidades de saúde em hospitais em instituições públicas ou em logradores públicos com muitas pessoas Nós somos obrigados a trazer porque nós não sabemos se esse animal está ou não está com a doença Em aqui chegando eles passam por uma bateria de exames o cachorro ou o gato e se não tiver se for confirmado que não tem nenhuma doença ele então ele passará a ser doado na nossa próxima feira de adoção Nós temos feira de adoção de cães e gatos todos os meses nas principais praças de Belém O centro também realiza o resgate de animais peçonhentos como cobras escorpiões e aranhas Também uma da nossa linha além desses animais todos que eu falei são os animais peçonhentos aí inclui a aranha o escorpião a cobra e todos os peçonhentos que tem problema de peçonha e esse também nós participamos do controle no combate deles aí as pessoas podem agendar que nós mandamos uma equipe pra fazer o controle Há 30 anos o centro faz a vacinação antirrábica outro serviço ofertado é a castração No caso do cão e do gato a principal doença que eles transmitem a principal e a mais mortal é a raiva a raiva praticamente não tem cura então como é que nós podemos evitar que os cachorros e os gatos transmitam a raiva com dois motivos primeiro nós temos que diminuir a população deles se nós conseguimos reduzir essa população bastante vamos dizer de 20 mil um sonho nosso passar pra 10 mil cães e 4 mil gatos nós estamos cortando 50% a possibilidade de um cachorro desse pegar o vírus da raiva e passar pra uma pessoa ser humano essa é uma das medidas e a outra medida é a vacinação em massa todo ano uma vez por ano nós vacinamos praticamente todos os cães e gatos de Belém A castração é um serviço oferecido a população de baixa renda pessoas que ganham até um salário mínimo o serviço pode ser agendado pelo telefone são realizadas cerca de 15 cirurgias por dia a Alberson trouxe 3 gatos para fazer o procedimento eu vim aqui aí depois dos meses me ligaram aí deu tudo certo e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso whatsapp 988023444 se você quiser rever nossas entrevistas acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí e aí e aí e aí Obrigado.